O que é que você fala? Sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcobuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Ronaldo ter exaltado a parceria do Cruzeiro com a Betfair, dizendo que é um motivo de muito orgulho. A nova patrocinadora Master aqui pagará ao Cruzeiro 25 milhões, que é o maior valor da história do clube. Isso, 25 milhões por temporada. Não foram aí soltados, nem divulgados muitos dados sobre esse acordo do Cruzeiro com esse novo patrocinador Master. Para quem não está ligado, a Betfair é uma empresa britânica, não é nacional. Por isso que é uma empresa internacional muito forte. E claro, eu também estou muito feliz, até porque é um dinheiro que ajuda bastante o Cruzeiro nesse processo de reformulação, de reconstrução. Então, seja muito bem-vindo à família Betfair. E galera, o Cruzeiro anunciou isso no último sábado, para quem não está ligado, contra o Atletic. O Cruzeiro empatou em 1x1, mas o anúncio veio. A gente já sabia, já tinha vazado algumas coisas, a gente já sabia praticamente tudo. Mas claro, um grande parceiro aí, do tamanho que o Cruzeiro merece esses valores. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então galera, vamos falar aí sobre o cabuloso. Vamos falar aí sobre o novo patrocinador do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro anunciou de forma oficial, no último sábado, durante o jogo com o Atlético, no Cabralato Mineiro, seu novo patrocinador master, que é a empresa Betfair. A parceria entre o Clube Celeste e a empresa do ramo de apostas esportivas deixou o Ronaldo Fenômeno muito satisfeito. E ele falou assim, abre aspas. Assim como eu fiz na minha carreira pessoal, sempre tive muito cuidado em me associar com as melhores marcas. Portanto, associar o Cruzeiro a uma grande companhia como a Betfair, para mim é motivo de muito orgulho. Isso aí foi o que exaltou o ex Camino Xenove. A declaração de Ronaldo foi dada em um dos vídeos produzidos pela Betfair. O material foi divulgado nas redes sociais. O Ronaldo Fenômeno é um dos embaixadores da empresa do Brasil. E o dono de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro se juntou à empresa no ano passado, no dia 30 de junho. Dato em que foi comemorada a conquista de 20 anos do Penta Campeonato Mundial da Seleção Brasileira. E assim galera, ele já era meio que o garoto propaganda da Betfair aqui no Brasil. Junto aí com o Rivaldo, outros nomes também do futebol brasileiro. Mas ele conseguiu também fazer esse acordo aí para que esses patrocidadores chegassem ao Cruzeiro também. Isso aí foi o que aconteceu. Tipo, o Ronaldo atraindo esses investimentos, esses investidores. Muito bacana mesmo, estou gostando muito. E claro, tomara que tudo dê certo. Tomara que a gente consiga manter esse polê, manter essa ideia. Até porque o Cruzeiro está crescendo mais ainda. Ele já é gigante e ele está chegando a tamanhos estratosféricos. Tomara que a gente continue nessa toada porque a gente quer ver o Cruzeiro sempre bem. A gente quer ver o Cruzeiro sempre forte. Então, a gente sabe que não dá para tranquilizar em nenhum momento. Vamos fazer o nosso e trabalhar. Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal